Fala gurizada, hoje nós vamos iniciar aqui também o Life no Arma 3, estamos aí com o nosso carrinho, bem discreto, uns trevos de maconha e eu tô querendo postar o Life do Arma 3 toda terça e quinta aqui no canal, aí vai ficar tipo segunda, quarta, sexta, sábado, postando o Life lá do GTA V, e eu sei que tem alguns inscritos aqui no canal que gostam de Arma 3, aí eu tô postando também agora, eu vou gravar dois agora, pra essa semana, aí eu vou ver se o pessoal gostar, aí eu continuo postando aí o Life do Arma 3, aqui nós estamos no servidor Rio Life, foi um único, foi mal, foi o único BR que eu achei cara, nossa eu tô tentando sair do carro, eu tô tentando sair do carro igual eu saio lá no GTA cara, tá, aqui nesse servidor você já começa com um dinheiro do caralho cara, deixa eu ver ali ó, tô com 147 mil e eu comprei aquele carro ali ó, a primeira coisa que a gente vai fazer é sacar um dinheiro, ó tá aqui, vamos ver, vamos pegar um dinheiro pra comprar roupa cara, comprar roupa, vamos pegar aí uns 10 mil, transferir, sacar, saquei 10 mil, agora vamos lá na loja de roupa, tá ligado né, aqui é Tonhão, tá ligado, o nome do meu personagem é Tonhão, então, calma aí, deixa eu ver onde que fica a loja de roupa, aí a loja de carro, bar do Zé, leilão, prefeitura e esse passarinho que não para de cantar, caralho, loja geral, marketing, loja de acampamento, ué, ah tá, eu também iniciei aqui em Sofia cara, todo mundo já fez essa porra dessa série aqui, só iniciei em cavala, cavala, eu vim pra cá, Sofia, deixa eu ver, cara, eu vou ter que ir na loja geral também, porque eu não comprei nada, então eu vou na loja geral, depois eu vou dar uma passada naquela loja de equipamentos, deixa eu ir lá, Foda que tem esse minimapa ali, cara, pega muito espaço na tela, deixa aí nos comentários se eu tenho que tirar o minimapa e tal, se atrapalha alguma coisa, cara, toda hora eu tô apertando o F pra sair da porra do, do carro, cara, deixa eu ver, o que que tem aqui, GPS eu já tenho, isso aqui eu não sei, então eu vou comprar, Night View eu já tenho, aqui eu posso ver o que que tem, não, tá, aqui eu já comprei o que eu tinha que comprar, agora tem que comprar comida, cara, esse servidor aqui, nesse Life do Arma 3, a comida desce um pouco mais rápido, porra, eu tô lá, tô apertando o ESC, porque eu tô achando que eu tô lá no GTA, pra abrir o mapa, Ahn, açougue, Market, vamos ali no Market, O FPS, cara, não sei como é que tá pra vocês, mas é esse jogo aqui, você tem o PC do caralho que ele é pesado ainda, cara, Ah, e eu também tenho uma série aqui já no canal, cara, desse, desse arma, mas não nesse mapa aqui, É, o dono do, do servidor do GTA, ele tinha também, um servidor de arma 3, cara, eu fiz uma série lá no, no server dele, hum, deixa eu ver aqui, eu não tenho nada, né, então vamos, primeiro comprar bacon, bacon é vida, vamos comprar dois bacons, beleza, comprar duas garrafinhas de água, e agora, inchada não, tem que comprar picareta, cara, comprar uma picareta, porra, comprei duas picareta, ô caralho, vendi uma, aí, porra, mó roubo, cara, comprei agora, já vendi uma só por 350, tá bom, caixa de ferramenta, caixa de ferramenta, é, vamos comprar uma, eu não sei ainda pra que que serve caixa de ferramenta, hum, agora vamos na loja de acampamento, que eu não sei o que que é, cara, a loja de acampamento fica aqui embaixo, né, deixa eu ver no mapa, loja de acampamento, aqui tem um negócio também, cara, o servidor já tá no ar já tem um tempo, então, a qualquer momento, um fila da puta pode tentar me assaltar, eu não posso ficar com o dinheiro na mão, não, cara, aqui, acampamento, olha só, cara, dá pra você comprar uma barraca, e não sei o sentido disso ainda, cara, vou deixar isso pra depois, eu ainda não sei, deixa eu ver um negócio, cara, tem como ver o que tá valendo mais dinheiro, cara, pra gente fazer, eu queria comprar roupa, mas eu não acho aqui, hein, loja de roupa, pô, deve ser isso aqui, né, agora tá em inglês ali, eu tenho certeza que é essa porra aqui, né, é aqui mesmo, eu acabei que essa porra é meio bugada, você tem que ficar na posição, hum, vou ter que abrir a porta aqui, aqui ó, aí, vamos ver aqui, uma roupinha aqui pro Tonhão, não, cara, essa aqui é a padrão, não, parece que tá de samba canção, essa porra, não, isso é muito chamativa, não, essa aqui já é aquela roupinha aqui, pá, tem que ter, né, esse aqui parece que eu tô vendo do Drito, velho, cara, tá cheio de areia, aí, vai ser essa aqui mesmo, comprar, aí, comprei, oxe, tem que ser gangue pra comprar isso, não entendi essa, e essa aqui é a loja de gangue, velho, vai tomar no cu, cara, deixa eu ver onde tem loja de roupa aqui por perto, estação da polícia, já dominada por alguma família, alguns traficantes já tomou a área aí, filho, loja de gangue, cacau, cassino, caralho, será que é só em cavalo, velho, loja de roupa, se for só em cavalo, velho, vamos ter que iniciar mesmo em cavalo, essa porra, acho que tudo é lá, cara, vamos ver aqui, loja de carros, loja de acampamento, loja de roupas, olha lá, porra, eu vou ter que marcar cavalo aqui e ir pra lá, vou fazer aquele corte, cadê, cavalo, 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 aqui, nossa senhora, hein, tem que andar pra caralho, então eu já volto, nossa senhora, velho, acabei de tomar multa, cacete, nem vi que tinha radar, velho, foda, cato, pés, pode descarrega, carreira rápida, 270, pra frear também, ó, a polícia, cara, a polícia tá tentando neutralizar o cartel de drogas, bom pra eles, mas tem um radar aqui na frente, tem que passar sem, nossa, se você ficar sem nesse carro, parece que tá parado, velho, eu falei que ia cortar, mas foda-se, vou cortar não, só que quando eu não estiver falando nada mesmo, que eu vou cortar aqui, o vídeo, vocês ficam pedindo vídeo longo, então eu vou deixar aí, aí passei do radar, agora sim, agora eu vou sentar o pé até o próximo radar, não sei nem se esse aqui é o caminho certo, pra ir lá pra cidade, mas tô indo, passar perto de uma família, não sei se eu vou chegar lá inteiro, porque eu tô, muito tempo eu não jogo esse jogo, e esse carro tá muito rápido, ó, deixa eu só dar uma olhada aqui no mapa, se eu tô indo pro lugar certo, tá, eu tô por aqui, beleza, eu vou ter que ir sempre nessa estrada aqui, ali tem a base da família ali, cara, aquele lugar aceso lá, é a base de alguém, e eu aqui eu não vou lá agora, estou com 7 mil na mão, ó, se vocês acham, tiver outro servidor aí, pra poder jogar, me fala, cara, eu só achei isso aqui, isso aqui tem 60 pessoas jogando, nesse momento, vai ter um cara aqui, velho, o negócio disso, o cara tá de peixeira ali, puxa o arpão, me dá um tiro nas costas, então é melhor zarpar, vaza, 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 que isso, que porra é essa, o carro maluco é esse, cara, virou agora um sinalizador, essa porra, não tô entendendo nada desse carro aí, cara, olha isso, parece que tá avisando, vem cá, me dá um tiro, pá, será que eu liguei a seta do carro, nem sabia que tinha seta, acho que eu passei direto, não, eu passei direto, caralho, apertou com o botão aqui, de seta, tá achando que você tava bugou, velho, virou uma via, agora, de noite, tem que ficar avisando onde tá, eu vou, doando pela vida, em destino algum, eu tava pensando em fazer a série, mas sempre na vida, vida do crime, cara, nesse aqui, porque lá no GTA, eu ainda não tô tão na vida do crime, né, porque tem que jogar bastante lá, porque eu não peço dinheiro de mim pra, pra botar na minha conta, eu jogo com a porra, e nossa, lati, nossa, sai, morri, é, é assim, cara, é assim que acontece, quando você pega um carro, acelera e feita idiota, aí tem um carro parando aqui agora, ih, a polícia, caralho, foi rápido essa, hein, 10 segundos, uns 5 segundos, essas porra chegar, ou será que alguém vai, vai me chamar médico aqui, até esqueci, cara, nossa, 7 minutos, cara, tem dois médicos, cara, mas tem um policial aqui, ele pode ir, olha isso, será que o policial é treinado para salvar vidas, cara, vamos ver agora, hein, ó, eu ainda estou ali, e eu ainda estou ali, e eu ainda vou ficar ali, porque os caras parecem que se foram, vamos lá, ajuda aí, velho, esse cara é policial mesmo, essas porra é tudo bandido, velho, não dá para virar a câmera, para ver, olha lá, parece que estão fazendo uma, em cima do meu corpo, caralho, caralho, são um bandido em cima do meu corpo, ixi, que porra é essa, velho, caralho, é sério isso, velho, os caras foram ali, pegar meu dinheiro, ah, os caras vão embora, velho, ah, não, está de brincadeira, velho, os caras vêm ali aqui, pegar meu dinheiro, bando de fila da puta, e não vem a porra de um médico, então a gente vai ficar com o primeiro vídeo por aqui, cara, deixa aquele likezinho aí, que, que eu vou ter que esperar spawnar de novo, vou começar de novo, ainda bem que eu só estava só com 7 mil na mão, cara, então se gostou já deixa o like aí, valeu, e até quinta com o novo vídeo de Arma 3, mas amanhã já tem um de GTA, falou,